Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Hobbs, se você quiser mais nada desse likezinho, seu joinha aqui, você quer ir para a queda aqui no conteúdo do Warframe, achando meu canal, rapaz, tem um sininho ali, custa nada, você tá numa série de uma da Babyframe, uma série especial destinada pra quem tá começando a jogar Warframe, rapaz, pra você ter uma ideia, ele tá no capítulo 118, é isso mesmo, na minha colinha 118, hum, e tamo assim já na retinha final pra encerrar a série, hein, gente, vai ficar triste, mas calma, vai vir outra série bacaninha aí também pela frente, Seguinte, hoje eu vou mostrar como farmar sabe quem? O Naidos, hum, Naidos, vamos aqui, ó, o Naidos, gente, tá, o que você tem que fazer? Vamos lá por etapas, vamos lá mostrar quais são as partes do Naidos, né, estamos aqui com o Mr. Naidos, tá, vamos lá, Naidos, Naidos, bom, eu já comprei com quatro partes, né, só que é o seguinte, o Neurovisor e o Sistema, Até que foi de boa pegar, tá, é na mesma fase, agora o Chassis, hum, deu trabalho, viu, vou pegar aqui, ó, na minha colinha aqui, ó, vou escrever aqui pra vocês olharem aqui, ó, a chance que tem do Naidos vir, vamos lá, vamos colocar o Naidos aqui na sua colinha, e aí eu vou dividir com vocês aqui no monitor, pra ver a rotação que ele tem aqui, tá, tá dizendo aqui na rotação que é 14%, mas não é, ó, eu vou até mostrar pra vocês pelo site aqui, ó, vou dividir a tela com vocês no monitor 2 ali, ó, vamos lá, vamos pegar aqui, tá vendo aqui, ó, tá dizendo que Na rotação aqui, ó, tá vendo, ó, tá, que é 14.29, meu, eu peguei tanto Neurovisor e Sistema, mas o Chassis foi o mais difícil de pegar, tá, e aqui, ó, hum, eu peguei, e não foi nem na C, Ah, tudo bem, foi A, A, B, C, é, na quarta e na quinta tentativa, tá, vou tirar agora o monitor aqui, tá, ah, e um detalhe, gente, deixa eu só tirar aqui, e aonde que você tá Farmando aqui, só vou pegar aqui, ó, tá aqui, tá, 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 só vou mostrar vocês aqui, aonde que eles são, tá, é o Glass aqui, ó, deixa eu tirar essa parte do monitor, tá, pra você ter o BP, tá, você não compra no mercado como a gente fez com muito off-frame, tá, gente, você vai ter que fazer uma jornada, que é essa daqui, ó, vamos lá, é uma jornadinha aqui, ó, que eu já fiz, é a Glass, Fox Solaris, a King, cobrou, Robo Sonho Roubados, Segundo Sonho, Nathan, Guerreiro, Reverente, Oculto, não é desse, não é desse daqui, não, Marinari, Fox Prateado, Paciente Zero, aqui, ó, Jornada de Glast, tá, deixa eu pôr aqui a jornadinha aqui, beleza, ó lá, pode vir aqui até aqui, ó, deixa o likezinho, né, que é legalzinho essa jornada aqui, e eu acho que eu fiz, eu fiz pra vocês aqui, tá, mas você faz essa jornadinha aqui, tá, gente, ó, Jornada de Glast, tá, e aí vamos se eu drop o BP do Nairus, deixa o like, não gostaria de deixar o like, tá, e é legalzinho essa jornada aqui, tá, é tranquilinha, não é tão difícil fazer não, beleza, então vamos lá, bom, feita a jornada, agora eu vou mostrar onde vai dropar a parte, aqui, ó, primeiro é o seguinte, tá, gente, vamos lá, que eu tenho que ir com o Revenant, eu pôde ir com o Revenant? É, mas ainda não é hora de mostrar com o Revenant, vai ser uma outra build, eu vou entrar aqui com a Cora, tá, vou com a Cora lá, que vai ser mais, mais, e vou usar uma buildzinha aqui da Cora, de Farm, é, pode ser de Farm, não precisa ter tanto alcance, vou tirar aqui o Energeise, pra não atrapalhar a build de vocês, e o Intensify também vou tirar aqui, vou pôr o Intensify normal aqui, tá, se não, o Baby Frame ainda não tá, não é ainda, esse aqui não é, não é a build pra Baby Frame, tá, é ser isso aqui, beleza, o que você tem aqui, ó, você tem uma forcinha legal, também no alcance mediano, tá, e o legal é isso aqui, ó, tá, vai ampliar a quantidade de modos que você vai estar adorando, tá, tem a chance, mas, quase você tem que cair, tá, entrei aqui com forcão, alcance, duração e eficiência, o que a gente vai fazer, se você puder chamar alguns amigos pra jogar, vai ser de boa, tá, gente, aqui eu vou botar a Celtra que eu tô jogando aqui, a Celtrinha aqui, ó, deixa eu colocar aqui também, alguma coisa que eu tô atirando aqui, não lembro o que que era, vou colocar isso aqui, ó, tá, você monta uma Celtrinha aí, vai ser muito bom, vou deixar, deixa viral aqui, ó, tá, isso aqui tá um pouco mais tranquilo, você deixa aí dar uma pausa, e aqui, em vez da Karius, eu posso, eu tô usando essa aqui, mas vou deixar Karius aqui, vocês estão acostumados com ela, tá, beleza, até interessante jogar com isso aqui lá, muito cruzível, demais, nada demais, e tá aqui a minha zauzinha, mas eu vou deixar aqui a Baby Build, e tirar o mod, tá, vou jogar dessa maneira aqui, beleza, e você vê que tá, é, 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 é o abd legalzinha, tá, e mais simples, show, então vamos lá, qual que é o planeta, vamos mostrar o planetinha, até eu esqueci aqui, tem uma memória fraquíssima, mas vamos lá, deixa eu ver o que é o Nades, aonde que é que eu tenho um local do drop aqui, é em Ares, tá, em Oestro Ares, Ares, vamos lá, em Ares, vou deixar, vou deixar o jogo solo, não, deixa o jogo solo, deixa a solo, é mais fácil, tá, e aqui tem o macete, gente, ó, o solo, vamos aqui em, o que é interessante você fazer, ó, se você deixar o jogo com convite, só o convite, Oestro, essa aqui é uma fase da Ares, tá, ó, Oestro, ó, purificação, tá, vou clicar aqui, ó, o que você vai fazer, você vai escolher, tem dois mapas, tá, e eu confesso que minha chance de dropar, foi mais em um mapa, do que no outro, tem um mapa que tem um buraco, tá, se não for o mapa que eu quero, eu vou extrair, e vou, e vou fazer de novo, o que você vai fazer, você pode fazer, você pode entrar aqui sozinho primeiro, achou o mapa, você chama os amigos, tá, foi dessa maneira que eu fiz, vamos lá ver se é o mapa que eu quero, geralmente quando eu venho fazer solo, ou quando eu ponho ali na opção, apenas convite, eu fiz quatro vezes, quatro vezes veio esse mapa, que era o mais fácil, entendeu, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui, o que eu vou fazer, ó, beleza, ó, de novo, tá, esse mapa aqui, gente, é o mais tranquilo, tem um mapa que vai ter um buraco, o que você faz, vem só nesse mapa, tá, a rotação aqui, vocês viram que é nele aqui no mapa, vou mostrar aqui, ó, tá, ele tá dizendo lá, que na rotação C, então seria A, A, B, C, tá, mas eu peguei muito, muito desse, desse drop na quarta, na quinta, na quinta rotação, tá, como vai funcionar aqui, ó, eu vou fazendo com calma aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pôr um espectro aqui, pra ajudar, tá, em vez de ter um amigo, eu vou pôr um espectro, e é o mais baixinho, tá, eu fiz um espectro da proteia, tá bom, vou marcar aqui, ó, porque, o que acontece, como eu não tenho, eu não tenho, aqui, não tô jogando com, nada, ó, que bacana, ela vai me jogar a vida, vai me jogar, vai me jogar também, é, mana, né, ela jogou aqui, ó, foi, é, munição, ó lá, o broto de novo, ó, cadê, caiu abaixo? Não, cadê o broto dela, joga, joga de novo, ó lá, ó lá, mana, viu, mana, ó lá, é tanto tipo de mana, beleza? por que isso vai acontecer? Como você tem infestado aqui, ela vai auxiliar demais você, então, ó, vamos aqui, eu vou fazer o que? Eu no B, tá, no B vou colocar a minha teia, e também vou colocar no A, tá, o que você vai fazer? Ó, você vai ter que manter isso aqui, sempre azul, tá, o ABC, como você mantém, gente, vai dropar aqui dos inimigos, um receptor, um recipiente, entendeu, é um negocinho, vamos ver a cor, isso aqui, tá vendo, ó, que caiu ali em cima, isso aqui, ó, vou pegar aqui, isso aqui, tá vendo, ah, peraí, eita, eu não quero pegar, tá, isso aqui, ó, tá vendo, é isso aqui que você vai pegar, você vai passar aqui, gente, ó, e vai apertar o X na maquininha, beleza, para deixar, até mesmo que tem uma, uma, essa redoma, ela aumentou, isso vai fazer, vai sempre manter isso aqui, ó, ativo, tá, você vai pegar aqui, no chão, fora isso, vai ter umas bolinhas, olha, essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui, vai pegando também, e elas vão dando também, recarga para isso daqui, tá, você pega todas as coisas branquinhas que eu peguei, tá, isso aqui, pega isso aqui, e as bolinhas verde, tá, fora o loot, e isso é o principal para essa missão, tá, vou pegar o vaporizador aqui, peguei mais um aqui, e vou pegar o popó aqui, minha teia, tá vendo, ativar vaporizador, tá, ó lá, tava bem pouco, tá vendo, tô ativando, então agora eu vou fazer rápido aqui, pra não deixar faltar, nenhum deles, aqui tá sem, tá vendo, se, se faltar para um, não é bom, gente, porque vai começar a falhar a missão, tá, vamos lá, vou colocar aqui, pegar aqui, e vou fazendo em um, vou fazer isso aqui, ó, e vou colocar a minha teia em duas partes, aqui ó, se for em grupo, melhor, tá, mas eu vou fazer aqui, que é possível fazer sozinho, tá, é um pouco mais trabalhoso, do que em grupo, mas tudo, não pode ser mesmo assim, se você fizer em grupo, vai ser mais tranquilo, tá, porque é mais tranquilo, eu vou mais centralizar aqui, nesse aqui, tá pouco, tá vendo, pegar o verdinho aqui, tá, olha de novo, tá, ó, o verdinho que vai estar, você pegar o verde, e pegar isso aqui, ó, que eu peguei, tá vendo, beleza, agora eu enchi mais uma ali, pra lá, pegar esse aqui, esse aqui, vai ser meio, cansativo, e é, sozinho, tá, vamos lá, vou pegar mais uma aqui, pra deixar esse aqui ativo, e vai, quem, tá vendo, que tá azul, se tiver azul, tá de boa, tá vendo, tem que ter aspa, né, vou colocar a bolinha dele aqui no chão, e vou, e o bom que a proteia, quando ela tá jogando, bastante mana no chão, eu não tô com problema de mana, viu, mesmo que eu tô jogando sem o, sem o, energize, a proteia é o energize, gente, literalmente, a proteia é a nossa energize, né, sempre isso aqui, você pega isso aqui, no caminho, pega as bolinhas verdes do chão, tá, é isso que vai manter nossas torres, ativa, tá, vou colocar uma terra também, ó, pega as bolinhas verdes, não deu, eu pego isso aqui, ó, pega isso aqui, bolinha verde, eu pego isso aqui de novo, tá, isso aqui, gente, vai ser a rotação, A, A, B, e C, então, você vai fazer isso com o de quatro vezes, eu não vou finalizar, pra não ficar tão extenso aqui, pra vocês, cansativo de assistir, tá, mas, você vai poder fazer isso aqui de boa, tá, você, tá vendo, tá 40% a minha A, tá precisando de mais, tá vendo, ó, a A é que mais, eu tô precisando manter a de ativa, vou dar mais uma, periferência a minha A aqui, ó, ó, já deu 100%, né, agora não vai cair o tempo, vou finalizar aqui na quarta rodada, não é tão difícil, né, eu queria fazer pra vocês aqui a quarta rodadinha, né, tá aqui, Kai, vamos fazer aqui, vai, já estamos brincando aqui, você que conhece meu canal, sabe que a gente faz sem editar, né, porque quem faz, quem sabe faz ao vivo, literalmente, ó, eu deixei a bicha parada, vem cá, ó, vamos continuar aqui, vamos ver o Vitality, né, vai vir relíquia, legal, uma coisa também é legal farmar aqui, é relíquia, tá, o meu cachorro tá lá desesperado, ela latindo, não precisa ser de cheiro passando, o ar tá mais ativo, mas eu preciso, e o ruim também é que assim, sozinho, vem menos, bicho, né, mas menos desesperado, eu coloquei, você viu que eu coloquei essa porra aqui de farm, pra teia, ajudar na, matar os bichos aqui dentro, matar a infestada, vamos lá, receta do vermelho, bicho, eu não posso deixar tão, desativado lá o meu, o meu ar, vou dar uma melhorada, eu acho que agora, vou pegar algumas coisinhas, uma cara e voltar pro ar, aqui ó, o ar é mais, importante é o ar, agora eu consigo, eu vou mais carga no ar, beleza, o ar tá, você plantei o ar, ativo ali ó, eu vou passar o B, vou dar uma passadinha, não sei como tem, mas vamos pro ar, tá em cima né, as caras tão aqui em cima, pra criar aqui ó, bem no cantinho aqui, vamos lá aqui, e assim, não esqueça de deixar o like né gente, deixa o like, não funciona nada, já são, meu, são mais de dois meses, fazendo conteúdo pro youtube, todos os dias, eu não voltei, não falei com vocês, nem sábado, nem domingo, nem feriado, nem a pandemia, tá tudo aqui, rapaz, eu tô cansado já, um pouquinho né, mas, confesso que, eu vou ver um jogo que eu gosto, eu gosto desse jogo, bem legalzinho, e também gente, é, tem um que tem assim né, tem uma notícia aí, que talvez, vai, vamos vender o Artrame, talvez, a Sony tem que ter essa de comprar, vamos ver que vai dar isso aí né gente, se for pra melhorar o jogo, né, vai ser bem vindo, agora assim, vamos ver né, não dá pra especular muito sobre isso agora, porque a empresa é empresa, porque a empresa quer ter lucro né, mas eu percebo que nos donos do, quem trabalha com o Artrame lá, tem uma paixão, tem um lado mais emocional, e é legal o jogo né, e a junta, junta muita gente, eu fiz muita amizade com o pessoal aqui também viu gente, nessa série Baby Frame, muita gente tava jogando com a gente, entrou no Discord, fizemos várias amizades aí, tem até pai e filho jogando agora, rapaz, é, unidos gerações, o Artrame ele tá, é legal, esse é um jogo bem divertido meu, né, vamos ver no futuro, como vai ser o Artrame né, mas parece que o jogo vai ter, vai dar frutos aí, vamos ver, ó, aqui é a segunda rodada, vamos continuar a ver uma relíquia, tá vendo, estão só lamenta e solo aqui, vem com os amigos gente, nossa, eu coloquei tudo aqui no ar né, no ar não, eu coloquei aqui ó, vou fazer uma rotaçãozinha aqui, pegar um pouco mais, vou pegar aqui em cima, vou dar uma rotadinha aqui em cima, uma vez que eu fico rodando aqui, tem muita coisa, pá, em cima, né, só pegar isso aqui também no meio, dá um, um dummy, deixa eu pegar isso aqui, vamos aqui, mais um no ar, vocês estão entendendo aqui como que é né, pega isso aqui ó, eu não sei o nome desse treco, qual que é o nome desse aqui ó, não tem um nome, tem umas bolinhas verdes, e os, e as caixinhas de água aí, sei lá, tem que depois dar uma desoiada nesse nome aí, tem um vaporizador né, tem que vaporizar os bichos, tem que matar, vaporizar tudo, e desinfestado, não tem caso aqui, se uma aguinha mata eles não, tem que ser uma celtra de ladona aqui assim, pra rolar, tem uma bonita, nem sei, vou pegar, aqui ó, e o strength, isso aqui não tem mais de coleta né, era pra ter uma área maior de coleta, o quanto tá ali ó, o meu seco já tá começando a, 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 sei lá, o bichinho tá caindo, aqui eu sei, ó, tá bem pouquinho né, vamos lá de novo, mais um pouquinho, ó, o A, tá vendo, tava baixo, ele tava mais baixo lá, né, vamos deixar, eu vou deixar o meu A mais ativo, tá bem ali ó, ó, tem que ver que tô conseguindo manter né gente, agora o B tá mais, o ciclo tá mais baixo, mais um pouquinho, aí, mais um pouquinho aqui, ó, se conseguir manter, o bichinho aqui azul, tudo um pouquinho, e assim agora gente, o que que tá acontecendo aqui, quando eu pôr na teia, e a teia de farm, entendeu, pra aumentar um pouco essa chance, de cair coisa aqui né, eu, parece que eu não sei, eu não sei se, o Bichinho fica batendo isso aqui, não sei se eles batem aqui, vai acontecer alguma coisa, mas não parece que acontece, não acontece nada, mas, é bom evitar deles, eles, chegarem aqui perto e baterem né, vai, vai tá lá, vai tá lá, vamos ver o que vai dar já, e vamos ver o que vai acontecer no Warframe, quando for vendido né, assim, isso é que vai ser vendido né gente, eu torço pra evolução do jogo, assim, realmente, é um jogo que eu gostei muito, fora o Diablinho meu, o jogo que eu mais gostei de jogar, foi o, o Warframe, e agora quando o jogo sai de uma empresa pra outra né, igual o do Diabla, era bacaninha, aí depois eles mudaram, fizeram uma sustentação, sei lá, a empresa é, tudo questão de lucro né, a gente gosta, a gente passa horas jogando, tendo empenho no jogo né, aí a gente tem uma empresa compra, e tipo, afunda, aí a gente faz o que a gente fez, ó, já tô na rodadinha, ó, tô batendo um papo aqui gente, já tô na outra rodadinha, então na próxima rodadinha, se não cair, é que na verdade já caiu, já caiu pra mim, numa, acho que só na quarta, ó, vamos ver, a próxima é, na próxima rodada, na quarta, entendeu, aí seria A, A, B e C, A, C, rotação C, tá vendo que ele coloca, é rotação C, então vale a pena ser, agora não lembro se caiu, se caiu na quinta rodada pra mim, mas vamos ver que vai dar aqui, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo manter, né, vou pegar mais, ó, uma coisinha aqui, ó, ó, vou pegar o G Ganga, vou manter aqui o, esse aqui mais ativo, né, mais bolinha, mais coisinha, vou conseguir dar uma ativada, nesse aqui mais ainda, beleza, matei o bichinho, você entendeu que, e esse mapa gente, vai nesse mapa, vai ter um outro mapa, não vai no outro, tá, aí você fica, esse caiu, esse você faz, aí você deixa o jogo assim, apenas pra convite, aí quando entrar, tirar esse mapa, te chamar meus amigos, vai ser mais de boa, fazer sozinhos aqui, sozinhos, e assim, com os amigos, pode conversar, porque esse jogo aqui, é um, meu, uma ferida legal, pra você fazer amizade, porque se você jogar sozinho aqui, sem pra ver ninguém, pelo amor de Deus, só você, autoriza a sua arma, você vai ficar doidinho aqui, vamos lá, e eu tô aqui já, rodando sozinho, vem cá filho, me segue, já tava aqui, já deixa a parada, deixa que ela me siga, vai filho, você vem segue, cadê você, cadê a opção dela, manter posição, não, vai me seguindo aí, vamos lá, meu, o B, que tá, caindo, e tem fato, o bicho, agora foi o mais forte, né, vamos ver, mas já tá com 75%, ó, eu mantive uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma pontação, né, tá pertinho, eu vou lá, mata aqui, eu vou lá, e o espectro ajuda pra caramba, né, dá fazer 100%, dá, mas você pode fazer o espectro ali, vai te ajudar, vai ser mais fácil, pega as bolinhas, veja aqui, tá, ó, e aqui gente, pode confiar na fé, tá, é cair tudo dentro desse mapa, tá, vai ser um pouquinho, chato de farmar, mas é aqui que você vai vir fazer, e tem no finalzinho, eu mostro qual que é também o drop, tem uma coisa bacana que vem aqui, com o infestado, então você vai ter o drop, em relação a eles, né, ó lá, acabou, aqui, vamos ver o que a gente vai dropar, ó, vou só pegar mais, eu vou extrair nessa instalação, mas, eu consegui você fazer até as 6, porque eu vim com os amigos, né, tudo bem que caiu antes, né, a gente fez várias rotações, até as 6, ou até, não menos até a 8, né, seria legal, é, desculpa, até a 8, gente, vai com os amigos, faz até a 8 e sai, entendeu, ó lá, vamos ver, que vai vir, que vai vir, que vai vir, veio, ah, não veio, beleza, eu vou extrair aqui, tá, aí você faz, continua jogando, continua tentando, que todas as partes do Naidus, vai cair aqui, ó, e também você tem o que aqui, a mostra montagênica, que é quem quer formar, pústulas, tá, fragmento de injetor de anti-soro, eu não sei mais pra que serve isso aqui, não lembro, mas cai de monte aqui, a gente tem também o que aqui, interessante, ó, Neurodes, tá, e Nanosporo, ó, e Plastidio, tá, sem falar das Helix, tem que você ver que aqui, é um lugarzinho legal pra formar também, tá, então você vai aproveitar aqui, formar esses itens, e você vai tá formando o seu Naidus, beleza gente, então deixa o likezinho seu joinha aqui, tamo na reta final, tá, esse aqui é o vídeo, do Baby Frame, chegando já na reta, tá na reta final, virou a curva, e tá na reta final, falou pessoal, então um abraço pra todo mundo aí, deixa o likezinho no vídeo aí, e chama os amigos pra jogar o Airframe, e deixar um like, um likezão, é likezão, falou pessoal, abraço pra todo mundo aí, valeu,